E agora um grande incentivo, adivinhem só quem vai falar e incentivar a galera a fazer o Enem. É ele, Davi, campeão do BBB24, vamos conferir o vídeo. Qual é o seu sonho? Ser um advogado, um juiz, um doutor, um médico? Dia 27 de maio, eu estou passando para fazer um convite mais do que especial para você. Estão abertas as inscrições para o Enem. Sabemos que no país que estamos vivendo hoje, com essa crise, sabemos que a educação é um dos maiores meios mais fortes que existe no Brasil e no mundo, que transforma vidas. Então vai lá dia 27 de maio e se inscreve para fazer a sua prova do Enem. Você que sonha e almeja conquistar aquela faculdade, tanto pública quanto particular, é só se inscrever. Então está aberto, está dia 27 de maio, as inscrições para o Enem. E se encerra dia 7 de junho, então não perde, fica ligadinho, porque esse ano é mais cedo, tá bom? Beijo, um abraço, sabemos que a educação é a única que transforma a vida.